Olá pessoal, estamos de volta com mais dicas para você. Antes de começarmos gostaria que você se inscrever, se ativasse o sino para receber todas as nossas super dicas. Alguns alimentos parecem leves e saudáveis, mas podem ser inimigos da sua dieta, então separamos os principais para que você tenha mais cuidado ao consumir. Vamos saber mais sobre esses alimentos. Sucos de frutas. Os sucos de frutas muitas vezes contém grandes quantidades de açúcar. Mesmo aqueles que indicam ser sem açúcar adicionado, contam com uma boa proporção de frutose, os açúcares naturais das frutas. Se você quiser aumentar sua ingestão diária de frutas, é melhor comê-las inteiras. E se você quiser se hidratar, a melhor opção é a água. Bageus. Esses pandezinhos são muito populares nos Estados Unidos e na Europa, e também são servidos por várias padarias e restaurantes no Brasil. Mas é bom ficar de olho. Eles são cheios de carboidratos refinados e são bastante calóricos. Alguns deles chegam a 400 calorias. Refrigerantes. Refrigerantes. Todos sabemos que os refrigerantes não fazem bem à saúde, mas muitos de nós ainda os tomam regularmente. Eles estão por trás de uma enormidade de problemas de saúde, como diabetes e aumento de peso. Um estudo de 2014 mostra que o consumo regular de refrigerantes acelera o envelhecimento das células, assim como faz o cigarro. Frutas secas. As frutas secas parecem ser o lance perfeito. Afinal de contas, são frutas. Isso pode ser verdade, mas elas contêm bastante açúcar e calorias. Cuide para comer frutas secas sem açúcar adicionado, ou opte pelas versões frescas. Pipoca de micro-ondas. Sentar em frente à TV com uma tigela cheia de pipoca feita no micro-ondas é algo que muitos de nós gostam. No entanto, esse lanche está longe de ser uma opção saudável. A pipoca com sabor de manteiga tem uma grande quantidade de calorias. E mais. Algumas marcas contêm o ingrediente de acético, que, segundo especialistas, pode causar problemas respiratórios, como bronquiolite obliterante. Até agora, esse estudo só foi feito com pessoas que trabalham fazendo essas pipocas, e mais pesquisas são necessárias para compreender as consequências disso para os consumidores. Temperos sem gordura. Existem várias opções de temperos e molhos para saladas sem gordura disponíveis no mercado. À primeira vista, eles podem ser uma ótima opção para comer suas verduras sem ver de se preocupar com a quantidade de tempero utilizada. Infelizmente, esses molhos sem gordura não são necessariamente a alternativa mais saudável. Para compensar a falta de gordura, esses produtos têm grandes quantidades de açúcar e ingredientes artificiais. Frios. Os frios são produtos bastante populares, especialmente para preparar lanches. Embora sejam baratos e gostosos, muitos deles podem ser evitados. Um estudo de 2013 fez uma ligação entre comer carnes processadas e a morte por doenças cardiovasculares e câncer. Um dos problemas é a grande quantidade de sódio e conservantes nesses frios, o que pode ser prejudicial à saúde. Pão branco. Se você se sentir com fome muito antes da hora do almoço, talvez seja melhor repensar seu menu do café da manhã, especialmente se ele tiver muito pão branco. O pão branco tem um grande índice glicêmico, ou seja, ele não vai causar saciedade por muito tempo, levando a consumir mais calorias. Talvez seja melhor trocá-lo por pão integral. Cereais matinais com açúcar. Muita gente adora comer cereais pela manhã, especialmente as crianças, mas alguns deles têm quantidades inacreditáveis de açúcar. Algumas marcas chegam a 17 g de açúcar por porção, o que equivale a 4 colheres de chá. Isso é muita coisa, especialmente se pensarmos que muita gente vai consumir outros alimentos açucarados ao longo do dia. O ideal é trocar por outros produtos com menos açúcar e mais fibras. Batatinhas fritas. Se você estiver de olho na balança, é melhor evitar as batatinhas fritas. A maioria delas tem muitas calorias de sódio. Um estudo de 2011 fez uma ligação entre o consumo desses salgadinhos e o ganho de peso. Tente trocá-los por uma pequena quantidade de castanhas, ou então uma fruta fresca. Sorvete comprado no supermercado. Nos dias de calor, nada pode ser melhor que um sorvete geladinho e delicioso. No entanto, muitas das opções disponíveis no mercado são cheias de açúcar e muito calóricas. Uma solução seria fazer seu próprio sorvete, sem adicionar açúcar. Com o equipamento certo, vai ser muito mais fácil do que você imagina. Folhados. Sabemos como é. Você sai de casa correndo de manhã, sem tempo para o café da manhã, então você passa na padaria e compra um croissant ou um folhado qualquer para comer no caminho. Embora isso poupa o seu tempo, esse é um hábito que você precisa repensar. Os folhados precisam ser cortados da sua dieta. Por que? Eles têm uma quantidade enorme de gordura e, no caso dos doces, de açúcar. Alguns deles podem conter o equivalente a 4 colheres de chá de açúcar. Refeições prontas. Muita gente recorre às refeições prontas, principalmente nas noites da semana, quando queremos um jantar rápido e simples. No entanto, a conveniência tem seu custo. Uma pesquisa já fez a ligação entre comidas ultraprocessadas e o risco de câncer, que aumenta entre 6% e 18% com o consumo desses produtos. Café gelado. Muita gente tem recorrido ao café gelado nos dias de calor. Ele pode ser saboroso e a sua cafeína dá um gás para encararmos o dia pela frente. No entanto, essa é uma bebida a ser evitada, por conter mais açúcar e gordura que o café normal. Em vez disso, mate a sede com um copo d'água. Bom pessoal, com essa super dica, ficará ainda mais fácil para você perder peso. E eu vou ficando por aqui. Deixe o seu gostei, acompanhe sempre nossos vídeos, e até a próxima.